olá meus amigos aqui andré leão do canal vida do pescador com desencantos hoje estamos quase a equipe completa antes se você já conhece então hoje o objetivo estamos numa propriedade particular vamos fazer uma captura de camarões então rodear vinheta até daqui a pouco dando sequência estamos aqui na propriedade particular aqui Daniel mostra aqui para as pessoas favor aqui camarão aí gente aqui ó captura de camarão aqui ó isca viva top 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 ó aqui é um carazinho viu gente isso aqui ó gente até volta então aqui estamos fazendo essa captura para abastecer outra propriedade estamos aqui com ordem né para fazer essa captura desses camarões aqui no lago esse lago aqui conforme vocês estão vendo raso aqui é uma água 100% salina uma quantidade de sal muito grande ideal para criação de camarões então aí mais uma dica para vocês a mostrar Daniel pegando aqui é rapidinho gente rapidinho captura show de bola pescaria de geraré uma pescaria de peneira de camarão hoje como câmera rafael rafael gente boa esse povo tava desaparecido mas tudo bem mas a gente vai voltar todo mundo junto devagarzinho cada um com seus motivos eu entendo que é irmão de Daniel. Olha esse peixe que foi capturado. Um ciclídeo, um cará. Vai ser devolvido, né, gente? Devolvido. E aí, camarões? Gente, pode falar. Lá na frente vai sair mais. Esse camarão aqui é o camarão fantasma. O cristal, né? O cristal. E aqui, gente, fêmeas alvadas. Aqui, ó. Eu já dei aula sobre camarões, viu, gente? Então, elas vão ser devolvidas. Ótimo pra pescaria, certo? Uma dica, aula importante, né? Um gereré simples, né? Que tem a malha aqui, grossa. Se fosse pra um peixe maior, um camarão maior. E foi colocado uma tela, um filó. Que aí é tiro e queda. Então, meus amigos, aqui é André Leão, do canal Vida de Pescador. Contos e encantos nessa paisagem natural. Belíssimo lugar. Uma lagoa. Show de bola. Então, até a próxima, se Deus quiser. Sim. Rafael, as pessoas têm que fazer o quê? Deixar o quê? Like. E? Se inscrever no canal. Muito bem. Não esquecer. Aí você deve estar perguntando, cadê Zé ou Lula? Zé ou Lula? Meio sobrinho, não. Hoje, Zé e Lula ficaram em casa. Hoje eu tô aqui, eu, Daniel, Rafael e Anderson. Esse quarteto, fazendo essa pescaria, essa captura de camarões. Então, sim, estamos de máscara? Sim, gente. O Brasil, temos que estar de máscara aqui. Todo mundo com máscara, viu? Nessa paisagem aqui, 100%. Então, gente boa, voltando aqui, André Leão, do canal Vida de Pescador. Contos e encantos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu.